O ministro da educação apareceu esse dia na televisão e falou que brasileiro não pode fazer faculdade não, que não é para qualquer um a faculdade. É, ele falou que não é qualquer um que faz faculdade não. Diz que para fazer faculdade o cara tem que ser inteligente, sabido, tem que ser um monte de coisa. Mas eu acho que ele tem um pouco de razão. Espera, não vai morder eu não, Maria. Ele tem um pouco de razão se pensar bem, porque como é que o pobre faz faculdade? Pelo Enem? Pelo Enem. É, pode ser que pelo Enem passe, é verdade. Mas depois como é que ele vai fazer? É, para pagar o ônibus, para pagar a comida, para comprar lápis, comprar os livros, para ele comprar merenda na hora de comer. É, a faculdade não é para qualquer um mesmo não. Ah, e ele vai morar onde? Debalho da ponte? É, não sei não. Ah, outra coisa também que o ministro falou. O ministro falou que o povo brasileiro rouba. Falou, falou sim, eu escutei ele falando. Ele falou para a Veja, para o jornal. E depois ele diz que o povo pega avião. Também pega avião. O pobre não pega avião. Então quem pega avião é o mais desinheirado. Ele diz que o povo pega o avião e rouba as potrões, as coisas do avião. Diz que vai nos hotéis dos outros países e rouba também as coisas do hotéis. Diz que cata, é verdade. Mas é um negócio que eu não estou aqui para falar disso. Que rouba também. Eu estou aqui para falar sobre educação. Para fazer faculdade, a pessoa tem que ter um grau mental bom. Eu não sei não, eu desconfio que o ministro está com cabeça de galinha. Porque galinha não pensa nada. Galinha se assorta, ela faz barulho, sai correndo. Não sei se o ministro está certo, está errado, sei lá. Eu sei que pobre não consegue fazer faculdade de jeito nenhum. Não consegue. Isso está provado e comprovado. E se o cara consegue também, ele passa fome, passa necessidade. Não compra roupa, compra carçada, não compra nada. Não tem nada com o ministro também. O problema é dele. O ministro de educação, o problema é dele. Se inscreve no canal. Aperte o sininho. E aperte as configurações também. E aí, sei lá, se notificou.